Touro Divino chegou e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês as leves alterações que teve no Aldebarão Divino e também fazer algumas invocações. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksand, C.A.U.E. Então, bora lá conferir prioritariamente, prioritariamente não, primeiramente o nosso Aldebarão Divino, como é que ele está. As alterações foram bem poucas, tá certo? Referente a Thaía, a tradição das Skills, mas eu vou deixar lá na nossa página do Face, tá certo? As alterações. Pra quem não segue nós aí, ó, temos aí a página do Face, eu costumo postar alguma coisa lá também, então, se você quiser acompanhar o canal pelo Facebook, fique à vontade, assim que eu posto o vídeo, eu vou colocar as tradições dele aqui no post do vídeo, e lá você poderá compartilhar ou tirar um screenshot com outros jogadores também, eu vou armazenar aí pra você, beleza? E também temos o NemPlay Responde, a 12ª edição, se você quiser participar do NemPlay Responde, 12ª edição, vai lá no Insta, deixa o seu comentário aqui, ó, o NemPlay Responde, nessa abinha aqui, que eu irei responder algumas perguntas no sábado, beleza? Então, voltando aqui ao jogo, o que ele teve de alteração referente, que antigamente, né, falava que ele receberia um bônus de PV, e agora tá com a descrição do tanto de bônus de PV que ele vai receber, né, aqui a gente vê que level 1, level 2 é o mesmo bônus adicional, bem tosco, 3 e 4 também é o mesmo bônus adicional, ou seja, deixar no nível 4 não vai fazer tanta diferença assim, ou você deixa nível 3 ou você deixa nível 5, 4 o bônus aqui é a mesma jota, tem esse outro bônus aqui que é 60% pra 80%, é, dá uma leve alteração aqui no Shield, se não me engano, tá certo? Referente a sua segunda skill também, ele não, acredito que não teve tanta alteração assim, se não me engano, não teve nenhuma alteração, acredito que só tem aqui o bônus do PV, né, de dano adicional, então o que vocês vão perceber mesmo, é que agora tá descrito o bônus de dano que ele vai ter adicional referente ao seu PV, eu acho que é o bônus de dano referente ao seu PV, e a dúvida que eu tinha sobre o Aldebaran também, né, que aqui era, o que seria esse 100%, 80%, é referente ao dano verdadeiro, ou dano ex que ele causa, alguma coisa assim, quando ele dá o contra-ataque na alma, né, no espírito aí do oponente, então ele causa mais dano aí, e não tem nada referente à probabilidade de tirar a alma do corpo do inimigo, beleza? Que eu tinha essa dúvida, então essa skill aqui não precisa estar tão bem upada assim, se você quiser economizar livros, tá? Isso aqui é somente pra aumentar o dano também, mas essa skill aqui eu acho que é mais importante que aumenta o shield do Aldebaran, essa aqui eu já acho que tem que estar pelo menos 3, lembrando que aqui a descrição tá no level 1, né, não no level 5, no level 5 fica aqui 150%, se eu não me engano, beleza? Aqui fica 30% também, aumenta 5% pra cada level up. Olha, agora que eu tô vendo que eles alteraram as skills aqui, na skill 3 dele, é a de absorção de dano, né, que fica linkado com a 3, e agora a skill de contra-ataque dele, a skill 4, não mais a skill 3. Pera que eu estou percebendo aqui, nerfaram os contra-ataques dele, antigamente era até 7 contra-ataques, agora é 5, porém aumentou a probabilidade de contra-ataque. Antigamente era 50%, agora tá 70%. Ah, interessante, interessante. Né, essa parada aqui, se você enfrentar inimigos que não dão ataque em área, se não dão, por exemplo, vários ataques, é interessante ele ter uma probabilidade maior, mas eu preferi ainda 7 contra-ataques, mas talvez ele tava muito roubado, ou seja, ter uma nerfadinha aí no Aldebaran, o que vocês acham? Nerfaram ou não? Agora vamos lá dar os tiros do Aldebaran, eu tenho poucas gemas aqui, né, normalmente eu uso umas 100 gemas, só pra ter aquele entretenimento aí, temos a animação do Aldebaran Divino. Cara, tá muito estiloso, velho, tá muito estiloso, gostei pra caramba da apresentação dele, então vamos fazer as nossas apostas aqui, então aqui eu vou torrar 111, quantos que eles vão me dar de restituição? Vamos dar 8 gemas de restituição, eu nem sei onde pegar essas gemas, mas enfim, vou dar 110 tiros aqui no Aldebaran, e vamos ver o que que vai acontecer. Então, ó, já pararam a teoria, nem play, aproveita esse momento, ó, pra deixar o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, e também Atena, pô, Atena aqui vem pra caramba, o rádio que você deu eu não tenho aqui, opa, ó, o Radinho, o rádio eu acho que eu não tinha na conta, isso é interessante pra jogar no Eduardo Sagrado, eu queria Pandora aqui, né, porque eu tô sem curandeiro na conta. E também, se você quiser ajudar o canal, meus links patrocinados que estão aparecendo aí na tela também, ó, Amazon e LDplay emulador de PC, isso aí ajuda pra caramba, beleza? Se eles ajudam, eu não sei também não, mas enfim, pareceu um GM ali ainda, cara. Pô, começamos bem aí no Aldebo Divino. Vamos lá, vamos compartilhando aqui, vamos saindo aqui. Um frag, um frag. Eu não compartilho aqui, porque aí eu tenho que ficar mexendo na tela, deu quatro frags agora, mais aqui, ó. Que isso aí, velho? 15 invocações é essa aqui, ó. Aqui a minha conta do chinês, por ver o chaco, minha conta do chinês aqui, ela tem um drop rate dobrado, não é só o banner que tem dobrado, não, o do up hit dos S aqui é dobrado, eu tenho 6% de chance de S aqui. Mas por enquanto não veio, ó, Aldebo Divino. Eu não sei se aqui tá referente a passado, vai ser um novo S mesmo, será? Teremos mais um S? Não, aqui tá passando os outros S, mas como eu já peguei 4S, será que aparece quatro vezes o meu nome ali? Então bora lá, é, tá aparecendo quatro vezes o meu nome ali, ué, não, ali é o nome de outro jogador. Porque eu coloquei a opção pra tirar esse alto-falante, né, não sei porque esse alto-falante tá aparecendo aí, a menos que a opção que eu achei, que era a opção de tirar o alto-falante, não seja, né? Inclusive eu tenho lá no meu segundo canal, Nem TV, que lá eu mostro como tiro o alto-falante e como tiro a animação dos deuses, só dar uma pesquisada aí, que você vai achar lá no Nem TV, beleza? Que aqui é diferente, eu não consegui tirar essa bosta aqui não, agora acabou, né? Acho que toda sorte veio aqui na, nos primeiros 10, isso aí fica sem graça, né gente? Pô, ó, veio o Nem Play agora, então agora eu vi um S, vamos lá, vamos lá, vamos lá, algum S que eu não tenho, Pandorinha, eu queria mais Pandora que o Debaran, mas veio o Shura, Shura não, né? Shura todo mundo tem, Shura é aquele personagem que vende greats aí, pra todos os jogadores, pelo menos aqui, eu acho que tá dando Shura, será que tá dando Shura aí no global, de graça? Não sei, eu vi que, aqui não, aqui não tava dando Afrodite, eu acho, tava dando, ah, Giori até, o cara Afrodite pelo Ayori é, postação de amizagem em GT, nada a ver, Ayori, ninguém, nada mais pra PV, Ayori não serve pra bosta nenhuma, então, então vamos lá, e aqui também não parece uma Arqueira, né? Nunca parece uma Arqueira aqui pra mim, ah não, esse evento aqui de fazer pergunta, eu não entendo as perguntas, nem como resgata lá, mas eu vejo que você faz pergunta, e na medida que você vai acertar, você vai ganhando, algumas geminhas, opa, um ser divino, não tinha, né, um ser divino, pelo que parece, vamos ver, se aparecer as animações ali no cantinho, é porque eu não tinha um ser divino, então vamos acelerar isso aqui, não tem nem como acelerar, vamos lá, vou continuar aqui, vai aparecer nem play, ainda não apareceu nem play, ó o Taurão divino aí, vai economizar, aí ó, que isso, esse é o segundo banner que eu pego, desses 5, 6 meses que eu tenho de conta aqui no servidor chinês, peguei o contador, o Caim infelizmente não veio, Artemis não veio do banner dela, mas veio o Artemis no banner do Caim, interessante, né, será que a Artemis já tá aqui na pool? Cara, Taurão na conta aqui no servidor chinês, Taurão na conta aqui do servidor chinês, então quando ele estiver mais próximo aí do global, eu estarei aí fazendo mais review sobre ele aqui, né, infelizmente, hum, olha o chip dele, gente, vou, vou ter que dar um control C, control D nesse chipzinho aqui dele, que tá bonitassa, é aí galera, então fechamos o vídeo com o Aldeba Divino na conta, eu espero muito que vocês tenham curtido a alteração do Aldeba Divino, caso ficou alguma coisa errada, deixa aí nos comentários também, de qualquer forma, agradeço muito aí para a sua audiência, para mais vídeos, vocês estão ligados, tem um vídeo do Alone, né, com ontem de tiro no Alone, vou deixar indicado nos cards também, e não esquece de participar lá do Nemplay Responde, 12ª edição, cola lá na página da fanpage, canal Nemplay, e deixa, ó, não, mentira, é no Instagram, canal Nemplay, deixa sua pergunta lá, que sábado sai o vídeo, fechou? Então, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu, e fui! e aí, Se inscreva.